Realizamos uma ampla audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, onde nós discutimos a reforma da Previdência. Tivemos a oportunidade de ouvir vários sindicatos, entidades, associações que vieram apresentar a sua proposta, a sua posição sobre a reforma. Ouvimos a OAB, o Ministério Público, o CUT, o FETAP, a Força Sindical, vários segmentos da sociedade que se manifestaram contrário à reforma da Previdência. Eu sou contra a reforma que foi encaminhada. Essa reforma penaliza o trabalhador brasileiro, tira direitos conquistados pela sociedade brasileira e mais do que isso, é uma reforma que está sendo tratada de forma assodada, sem ouvir a sociedade brasileira, ela não está sendo tratada contra a transparência e mais do que isso, não é a Previdência que deve ao Brasil. É o Brasil que deve à Previdência e é por isso que eu sou contra a reforma encaminhada pelo governo federal.